As cidades do estado de São Paulo, onde estão as represas importantes que abastecem o sistema cantareira, sofrem impacto negativo por causa do baixo nível da água nos reservatórios. Nessas águas que chamam atenção pela sua cor exuberante está a represa de Jaguari. Com 100 quilômetros de extensão, ela pode ser vista do alto. Fica na pequena cidade de Igaratá, às margens da rodovia Dom Pedro. Um lugar de bela paisagem, mas que aos poucos vê uma queda no turismo que tinha de tudo para ser cada vez mais promissor. Hoje em dia você está tendo que ter o dobro de responsabilidade para navegar, né? Abaixando o nível da água, aparece pedra, barranco. Se você não tiver responsabilidade, tem que ter dobrado a tensão, né? A represa de Jaguari opera com pelo menos 5 metros a menos do ideal para atividades náuticas, como passeios de lancha e banana boat, que estão agora suspensas. Por risco de estar fazendo e a pessoa estar caindo num lugar que tem a galha, essas coisas, a gente cortou isso daí. Mas a demanda seria muito grande. Economicamente, a cidade de pouco mais de 15 mil habitantes sente um impacto negativo. O turismo náutico é um investimento que inclusive agrega em outros setores, como o de gastronomia e o hoteleiro. A queda chega a 40% e se mantém há mais de um ano, também por causa da pandemia. Hoje, após a pandemia, é uma das melhores maneiras de criar emprego hoje é o turismo. E se não tiver o turismo na cidade, a cidade fica restrita, ela não consegue crescer com isso tudo. E o dono da casa, que investiu milhões em um tobogã gigante, o equipamento que já foi uma atração, não tem mais como ser utilizado. Infelizmente, ficou à toa, né? Porque já faz bastante tempo que não usa. A empresa foi usada apenas um ano. De lá pra cá, não deu mais pra usar. Querem derrubar. A represa Jaguari, a 70 quilômetros da capital paulista, é um dos cinco reservatórios do maior sistema de abastecimento, o Cantareira, que leva água a mais de 7 milhões de habitantes da Grande São Paulo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, divulgou um relatório que afirma que o nível atual é o chamado de restrição. O índice é de 24,6%, quando o ideal deveria ser 30%. Um cenário preocupante, que começa nos reservatórios. Navegando pelas águas da represa Jaguari, a gente consegue observar bem de perto o quanto o nível da água está abaixo do que é considerado ideal para abastecer sistemas importantes. Ali, aquela parte escura, barrenta, que vocês veem agora, era pra estar coberta de água, o que dá mais ou menos 20 metros. Já ali, do outro lado, aqueles troncos, não eram nem para aparecer. A estiagem é o principal fator que contribui para o manancial estar em uma situação delicada. Segundo a Sabesp, o índice atual não leva a um desabastecimento de água para a população. Ainda assim, este especialista explica que o quadro é crítico e a economia passa a ser um hábito ainda mais valioso neste momento. A população vai ter que ser consciente, a Sabesp vai ter que colocar os melhores esforços dela para gerenciar uma crise que está vindo. A crise hídrica está vindo de novo. Apoio Apoio Apoio